clandestine sideline é nóis galera, e tamo aí mais uma vez com vocês no canal clandestine 8 Channel diretamente da Terra da Rainha aqui na 2A229 Eu vou fazer um vídeo aí só de Mostrar essas paisagens aí pra vocês Decidi passar aqui por dentro aqui pra filmar Será que eu liguei a câmera um pouco tarde? Que passou uma cidadezinha bem topzinha aqui atrás Mas quando a gente vai voltando, se der, a gente filma Tô indo pra cidade de Hastings Que é lá pra baixo, lá na costa, né? Só que eu tô passando por dentro, cortando aqui por dentro, né? Ou senão teria outra solução de ir lá por cima, lá pela rodovia, né? Só que aí eu pensei, olhei no mapa ali e falei assim Ah, vamos cortar por dentro aqui mesmo, a gente tá com tempo A gente filma aí um pouco aí a A campanha, a área rural inglesa Mais um pedaço, né? Até chegar lá Hoje no baú de lona, carregado de madeira Vamos indo pra essa madeireira aí A minha esquerda ali ficou Eu passei lá perto, né? Mas não dá pra chegar lá com o caminhão porque A estrada ela é muito pequena Praticamente ali do lado do... Perto do castelo... Castel... Castelo... Castelo, né? Castelo Castelo Eu ia falar castelo Castelo De Leeds Leeds Castle É top pra caramba lá, é muito bonito Isso daqui é a cidadezinha de Stapel Stapelhurst Tem até uma empresa... Passei nela aqui agora Que tem esse nome, né? Stapelhurst Eles têm vários scanners A maioria é scanners Tudo na geladeira Por aqui no meio desse mato Aqui, ó Nessa placa, ó Nessa plaquinha que tá escrito aí, ó Head Corn Ali à esquerda É socado no meio do mato E é onde a gente ia entregar lá Acho que é Daniels, não sei o que lá O nome da empresa A gente ia fazer entrega de laranja lá no container, né? Um patezinho bem enjoado lá pra entrar Pra manobrar, né? Tem vídeo aí no canal aí Na época que eu tava no... No container, né? Head Corn Agora as folhas estão ficando todas laranjadas Obviamente aí, outono Já já tá aí o... O frio, né? Do inverno Tá mudando de cor aí já Ficando tudo laranjado, né? Amarelo, laranjado Chamando o inverno Já começa aquele vento frio Tempo sempre fica indo no viado Aí daqui pra frente É só pedreira, né? Tá aí, cidade de Salpilhurst Tomando cuidado com a velocidade Que aqui tá cheio de radar Às vezes a pessoa toma multa Sem intenção de correr, né? Às vezes tá um pouquinho mais da velocidade Quando é feliz, tira a foto do seu olá Senão nem tá preparado, né? Nem arrumou o cabelo direito Aqui já aumenta pra cinquenta Vambora Toda vez que a gente tem que pegar a lona Tá ventando, né? Incrível Tá na prancha, tá de boa O dia que ele pega a carga talpa e tal Já pelo número da carreta A gente já sabe Tá lá a lona Toda vez Pega a lona Tá ventando forte Essas estradinhas aqui Elas é foda Não tem acostamento nem nada E é perigoso o acostamento dela Porque às vezes Quando desce uma roda Ela Essas gramas aí Ela é tudo mole, né? Não é firme Aí lá Puxa a carreta pra de lá Pra fora, né? Fica esperto Antes já que alguém fale Essas rodovias aí É tudo sem acostamento Isso aqui não é rodovia, hein? Toda vez Quando eu filmo uma estrada dessas assim Cara Tem sempre alguém que aparece Falando Essas rodovias aí Não tem acostamento Tem porra nenhuma Tem baixa Tem tapeca do Brasil Aí toda vez Tem que estar lembrando, né? Que não é rodovia Isso daqui não é rodovia A carreta na frente aí Da Marks & Spencer Geladeira, né? Supermercado Tipo um supermercado Essa É um supermercado Não o tipo, né? É um supermercado Olha como é que passa colado, ó Puta, nóis, hein? Retrovisão do cara Quase encosta no baú do outro, né? Quando tá no retão Ainda fica de boa aí, né? O problema é quando você pega o cara na curva, né? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Passei colado Na vanzinha ali O problema é que Depois que o povo Tudo começou a colocar gás No carro Né? Os 33 centavos Ali que tava ali 30 centavos Que tava o litro do gás Subiu pra 80, né? Tipo especulação, né? Peraí, tá tendo mais Consumo aqui nesse produto aqui Vamos aumentar É igual o diesel, né? Diesel era barato Era bem mais barato Que a gasolina Agora tá caro Igual a gasolina Pra mais Porque tem carro a diesel Pra caramba agora, né? Muitos carros Que eu vejo aqui Tudo a diesel Então peraí Aumentou o consumo Vamos aumentar o preço Moral da história A gente nunca vai pagar menos Vou tá sempre preparado ali Pra colocar o cidadão Pra pagar mais, né? Pra gastar mais Ó, a plaquinha ali Falou que vai estreitar A estrada aí mais, né? Tá falando ali atrás Atenção Estrada mais estreita Tá aí cheia de curva, né? Eu prefiro dirigir Nessas estradas Assim do que na rodovia, né? Pra mim é muito mais divertido Apesar do risco ser maior, né? Porque aqui tem aquele problema, né? Você se garante Mas não garante É o outro que tá vindo De lá pra cá, né? O cara descuidou aqui Um pouquinho aqui Ele vem na sua cabina Aqui e pronto Mata todos os dois Mas aqui dá pra pessoa Apreciar as paisagens Dá pra... Diferente, né? Esfreio meu Tá pitando A carreta, vai Uh, uh, uh Freio, né? Ó, o primeiro já foi Max Max & Spencer O meu ainda falta 16 milhos, né? Tá Quase perde Ó E rodovia é uma nóia, né? Tipo Sei lá Retão Trânsito demais Nossa Tá vindo a obra aqui, né? A obrazinha aí, ó Hulke húrst Tudo aqui é Hearst Hulk Hearst Opa, opa, opa Namorar deve ser bom, né? Porque é bem tranquilo, bem isolado e tudo mais, né? Acho que é até demais, né? E obviamente não nessa principal aqui, né? Porque essa aqui deve ser foda ficar aqui, né? Caminhão demais, né? Caminhão e carro pra lá e pra cá Mas nessas unhas internas aí deve ser bom Pra quem quer paz pra cabeça, né? Já é apertado, os carinhos ainda estacionam aí ainda Acabou a estrada Hastings Vai direto Valeu Essa aqui é a cidade, já falei ali atrásinha, nem lembro Acho que é Hulk Hearst Acho que eu tenho que entrar ali onde o Daf saiu ali agora Turistando, clandestino E saio de lá e levando vocês pra dar aquela turistada violenta Levando vocês lá no miolinho da Inglaterra, né? Conhecendo aí, ó O país da Tia Beth Tia Beth tem uns lugares top Olha aí que filé Junto as folhas amarelinhas aí, né? Caindo, né? Desse tempo cinzenta E pra cá Cemitério na porta da igreja Achando que vai cair uma água daquelas daqui a pouquinho Tem, né, né? Tem, né, né? Tem, 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 né? Passamos mais uma curva dela Fica cumprido demais o vídeo A gente divide ele em dois Vai ficar muito tempo Mas vamos gravando aí Porque o lugar é top As imagens é filé Vale a pena Bordeira antiguinha FM7 O negócio chegou a escurecer No meio das árvores Já tá no viado lá fora E aí Tchau E aí Música É, começando a chuvinha Tem que abrir lona debaixo de chuva Estou até vendo já Música 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 Música